Cacau com a TV, Cacau com a bola, emprega para o jogo terrestre, avança pelo lado esquerdo, comprei o Pé, o Pé, o Pé, a bola com a Cacau, emprega para o jogo terrestre, avança pelo lado direito, avança saindo lateralmente a Raul, a Leal, camisa C. Bola com a Cacau, uma corrida da Ashley Monique pelo lado esquerdo, e o Pé, o Inejato, atrás das rendições da Lúcia. Bola com a Cacau, se movimenta, vai buscando uma recebida da Ashley, passando em meio, passando em meio, passando em completo, e o Pé. Tentativa de jogada ali pelo meio, tentativa de passe logo, passando em completo, passando em completo com a Raquel. Bola com a Vitória Tuebe, emprega para o jogo terrestre, tentativa de corrida, já tem flag na jogada. O snap é a Vitória Tuebe, bola com ela, tem flag na jogada, teve blitz, vai acabar o passe. Passando em completo, passando em completo. Saída falsa, 83 Soldiers, 5 tiradas, 5 da descida. Bola com a Vitória Tuebe, tentativa de passe para o lado direito, e em completo. Nada feito, passeando em direção. Bola com a Vitória Tuebe, tentativa de passe na Arizona, em completo. Agora a marcação. Bola então, com a Eduarda Sante. Tentativa de passe pelo meio, passe por um, e para o terceiro. Bola com a Cacau, entrega para o jogo terrestre, avanço, e para o terceiro. Bola com a Cacau, tentativa de passe pelo meio, passe completo, vai tentando avançar caminhos a ver. Bola com a Cacau, entrega para o jogo terrestre, avanço para o lado esquerdo, e o teto novamente. Bola com a Cacau, novamente, os prontos pés no pocket, passe para o lado esquerdo, conexão feita. Bola com a Cacau, passe pelo meio, passe completo. Com a camisa 27, Ana Luizana. Bola com a Cacau, tendo os prontos pés no pocket, busca a recebedora na Arizona, e para a Cacau, é feita. Tentativa de correção de um ponto, passe na Arizona, em completo, segue então, 6x6, muito obrigado. Tentativa de jogada por ali. E a corrida agora, mais uma grande jogada aqui do show, e eles pegam o da Cacau. Bola com a Eduarda, vai avançando pelo meio, o first down para ela, e a Cacau chegou por ali. Bola com a Eduarda Sante, primeira para o meio, passe em profundidade na Arizona. Bola com a Eduarda Sante, ouve, atletas, passe completo, replay na jogada. Target número 20, players, 10 jogadas, perdida automática. Placar de momento, empajado em 6x6. Bola com a Eduarda Sante, tentativa de passe pelo meio, e para a Cacau, é feita. Bola com a Eduarda Sante, tentativa de passe, passe completo, no teto, sendo realizado antes da cruz, lá. Primeira descida para a equipe do Bundes, bola com a Cacau, entrega para o jogo terrestre, tentativa de corrida da camisa 27, Ana Luísa Mendes. Bola com a Eduarda Sante, bola com a Eduarda Sante. Tentativa de passe para o lado esquerdo, e incompleto. Bola com a Eduarda Sante, em campo, bola da Eduarda Sante, com a própria Renata do Oliveira, lá pelo lado esquerdo, conseguindo. Terceira descida, bola com a Eduarda Sante, busca uma recebedora, na Arizona, e incompleto. Precisa de 10 jogas, bola com a Eduarda Sante, está buscando uma recebedora, no meio, passe incompleto. Sem conexão, então. Bola com a Cacau, põe os pés no pocket, passe para o lado direito, e incompleto. Bola com a Cacau, põe os pés no 3x Bola com a Cacau, passe pelo meio, passe completo, com a camisa C-69, Raul Laleaz, tem flag na jogada. Pulo, número 69, ataque, 5 jogadores e pernas descidas, terceira descida. Bola com a Cacau, o movimento, passe pelo meio, incompleto, para diretão da camisa 10, estava bem na... Bola com a Cacau, tem vídeos na jogada, tentativa de passe pelo meio, incompleto, vamos ver esse jogo agora. Bola com o Eduardo Assanti, está buscando uma recebedora, profundidade aqui para o lado direito, incompleto, tem flag na jogada. Bola com o Eduardo Assanti, tem um reverse por ali, ainda segue uma bola. A Eduarda vai correndo com a bola, avanço pelo meio, sofreu o técnico. Bola com a Eduarda Assanti, menos de um minuto para acabar o jogo, está buscando uma recebedora, tem tempo, passe pelo meio e foi. Foi o preto, sinaliza de trás, passe completo. Bola com a Eduarda Assanti, passe pelo meio, o técnico da Cacau por ali. Precisei de três, quatro jardins para o touch, bora com a Eduarda Assanti, passe pelo meio e... E o fratão, segurei o gol, é... Precisei de três, quatro jardins para a conversão de um ponto, bola com a Eduarda Assanti. Tentativa de passe por ali, acabou conseguindo o avanço, a conversão de dois pontos, é, dá para a equipe. Tentativa de passe longo, tem flag na jogada. Vamos então, é, tem um anúncio, dois minutos. Sinalização legal de Blitz, número cinco, Soldiers, cinco jardins, retrativa e meia descida. Tentativa de passe para o lado direito, incompleto, nada feito, segunda descida para a equipe do Bunyers. Final de momento, tem que ter... Bola com a Eduarda Assanti, busca uma recebedora, passe em profundo, invade, passe pelo completo, e... Para fazer recepção de... Que graça, não tem um... Bora então, com a Eduarda Assanti, passe pelo meio, incompleto, sem conexão da mão, buscando... Agora, o que acontece? Tentativa de passe ali pelo meio, passe completo, e vai para ele, só... Viva, torcedor! É... Fecha! Bola com a Eduarda Assanti, passe pelo meio, incompleto. Bola com ela, passe lateral, para trás, tentativa de lançamento pelo meio, e completo com a Ashley Munique, ponto do Bunyers. Bola da Cacau, tentativa de corrida da Ashley Munique, vai dentro do Alfonso. Chegou! Bola da Cacau, Paesco e Munique, tentativa de corrida, e empregue na jogada. Bola da Cacau, tentativa de corrida, e vai dentro do meio, no meio, e... Olha, do meio, gente, na defesa, desesperada, a super balança automática. É... Bola da Cacau... Estupro, Valentim, jogada do lado esquerdo, passe in, completo, buscada, desceida para o gol, para a equipe do Bunyers, Fala com a Cacau, tem brisa a jogar no passe na ex-gola, e o tra-torcedor é festa! Fala com a conversão de um ponto, tudo aqui de passe da Cacau, passe incompleto. Tentativa de passe ali pelo lado direito. Passe da Eduarda Sante para o lado esquerdo. Quase, quase. Bola com a Eduarda Sante, a corrida pelo lado esquerdo. O giro dos pegos vai girando. E conseguiu um bom avando entre os solversos e fãs. Olha o quanto vai dando os solversos. Bola com a Eduarda Sante, tentativa de passe pelo meio. Passe incompleto, estava buscando por ali. Bola com a Eduarda Sante, tentativa de passe pelo meio. Passe incompleto. Tem que ser enriquecida, bola com a Eduarda Sante. Tentativa de passe em profundidade na Enzo. Passe incompleto, nada feito. Vai, está descendo. O giro dos naps, snap e ruim. Não deu muito certo. Bola com a Catral. Entrega para o jogo do terrestre. Vai dando avanço aqui para o lado direito. Vai dando avanço a camisa 69 da Raul. Bola com a Catral. A Corrida lá pelo lado esquerdo da camisa 27. O Luizão Mendes. Bola com a Catral. Entrega para o jogo do terrestre. O avanço ao lado esquerdo. Nada feito. Bola com a Catral. Bola com a Catral da Corrida. A Ana Luizão Mendes. Primeira. Bola com a Catral. A Cacau. Jogada terrestre. Aqui para o lado direito. Vai tentando a jogada. O passe do Cacau. O passe incompleto. Tentativa de jogar novamente o passe pelo meio do Cacau. Passe incompleto. Tem freg na jogada. Conexão Target, número 3, defesa Retalha, sexta, segundo, menos automática Butters Bola com o Acacau Tem bis, passou no meio Incomreto, passe Desfrentado Sem conexão, por ali, deu segunda Para o gol Defesa, número 11 Retalha, sexta, segundo, menos automática Butters Primeira descida para a equipe Do Bairro, tem flag na jogada Vamos papar, pessoal, Vinícius Metro legal, número 86, goleiro Cinco jatas, a primeira descida Bola com o Acacau Tentativa de passe na exota Filipe, vou Fletorada Bola com o Acacau Tentativa de passe na exota Incompleto Bola buscando Bola com o Acacau Terceira para o gol Tem brinco, passe na exota No encontro, novamente Butters Bola com o Acacau Bola com a Eduarda Sante Está buscando uma recebedora Ela mesmo vai avançando ele pelo meio Acabou Bola com a Eduarda Sante Está buscando uma recebedora Passe pelo meio Passe incompleto Bola com a Eduarda Sante Primeira para o gol Passe buscando a Enzo Passe Segunda descida para a equipe dos Soldiers Tentativa de corrida A gente vai passar Bola com a Eduarda Sante Vai avançando pelo lado direito Bola com a Eduarda Sante Passe pelo meio Ela entra na exota E para torcedor É Petra Bola com a Eduarda Sante Passe pelo meio E a conversão foi bem sucedida Mais um ponto Bora com a aplausa A gente vai jogar A gente vai jogar Que tem fregues na jogada A avança pelo lado esquerdo Bola com a Capal Tem Blitz Vai avançando Passe pelo lado esquerdo Bola Avento Stable Burners Trepa do Interrestre A gente vai município Avança pelo lado esquerdo Com a camisa 69 Ainda não teve fregues De retirada Primeira para o gol Para a equipe do Burners Bola com a Capal Trepa da Estrela Avança pelo lado esquerdo Com a camisa 24 Sofreu o tempo Da camisa 11 Marafelos Segureus Bola com a Capal Entrega para a Estrela Munique Bola com a Raul Passe pelo meio Do seu da Capal Passe incompleto Nada feito Ele pegou o partido Burners Ava a equipe A gente vai ficar Olhe na via Entrega para a Luguerrefe Da Estrela Munique Bola com a Raul O passe pelo meio Com a Renata Hart Tem um avanço Bola com a Capal Estrela Munique Passe para a Raul O passe para a Capal Interceptado na avança Do seu avanço O que é que o seu Desagradinho É para a Raul Jornal Margar O terceiro Feliz agente 13 Astelio Vai Verde Rio Salago 最 일반 Asteria Olhe E